Busca nova, busca nova, essa galera vai gostar Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, a parte que eu peço aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E tá aí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a taça não merece tirar seu batom Vamos pular, a parte que eu peço aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto E algumas mentiras beijarão sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá rachado Eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão Mas penduro uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes sete chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes sete chão Repertando o novo do gostosinho O seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão Mas penduro uma plaquinha de atenção Um novo amor Deixa eu baixar o coruja E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes sete chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes sete chão Arrocha! Vem! Dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos Os contadinhos já era Deus me livre Mas quem me dera Não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o Gaston sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Vem então, vem! Dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos Os contadinhos já era Deus me livre Mas quem me dera Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração te espera Claro que ele te espera Vem! Meu prefeto Alanda Agrippino Tamo junto Uma rocha tomando Uma rocha bem gostosa Não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o Gaston sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Deixaria pra cantar Deixa eu ver! Dormir de conchinha Nem pisar em festa Diz! Posta fotos juntos Os contadinhos já era Dormir de conchinha Dormir de conchinha Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos Os contadinhos já era Um beijo livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração te espera Ela te espera Caça, briga, atoa e adora Passa raiva Eu nunca vi Eu queria te entender Na boa Já faz o que você quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme De graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir Na pele O que é que passa Raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando você virar o olho Eu vou parar Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quartel Hoje arranco a telha Quando você virar o olho Eu vou parar Sobra casca Rocha, rocha Meu prefeito Alain de Agrippino Tamo junto Meu amigo velho Moraninho, moraninho Você é fogo, bicho Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme De graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta De graça Aantagem Com Atlântica En fez O que é que passa Desde antes É Con�를 另 嗎 É Se Ou O que é que passa É Troque É Na Davos Desde antes De O que é que passa Que lagi Entra Em Quero Hoje, cê vai sentir na pele o que é que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você virar o ouro eu vou parar Só pra cascar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto eu hoje arranco a telha Quando você virar o ouro eu vou parar Só pra te castigar Eu sou todo largado, era toda discreta Eu falo tudo errado, era toda correta Eu ando de busão, era de motorista Eu adoro Zezé, ela curte Anitta Enquanto eu viajo pra casada praia com os amigos Ela viaja com as amigas dos Estados Unidos Mesmo com toda diferença não deu pra evitar Foi só beijar a boca dela pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração do maloqueiro se apaixonou pela princesinha Filha do doutor Pela princesinha, filha do doutor Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo Desse nosso amor O coração do maloqueiro se apaixonou O coração do maloqueiro se apaixonou Bora Julieta Eu sou todo largado, era toda discreta Eu falo tudo errado, ela é toda correta Eu ando de busão, era de motorista Eu adoro Zezé, ela curte Anitta Enquanto eu viajo pra casada praia com os amigos Ela viaja com as amigas dos Estados Unidos Mesmo com toda diferença não deu pra evitar Foi só beijar a boca dela pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar Canta! O coração do maloqueiro se apaixonou Pra curtir cada segundo Desse nosso amor O coração desse maqueiro se apaixonou O coração do maloqueiro se apaixonou O coração do maloqueiro se apaixonou O coração do maloqueiro se apaixonou Já doeu O coração do maloqueiro se apaixonou Mas hoje não dói mais O coração do maloqueiro se apaixonou 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 Mas a número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Agora é uma sofrência boa, agora é uma sofrência boa Pra tomar cachaça Vamos falar de amor, meu sergipe Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê De boa hora, e a branca Vem começar a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala Cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Levará o meu prefeito Levará o meu prefeito E se ele te salvar E se ele te fizer chorar Maravilha demais Chora no meu colo, bebê Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Julieta, moleque Bora sofrer, esse é meu Sergipe Bora tomar uma, bora tomar uma No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante Bora aqui, Aninho É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei bebida Eu mudei de celular No passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? Que eu pegaria Mesma boca todo dia Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Cantaria branca Meu Sergipe! Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? Um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria Mesma boca todo dia Alô! Respira fundo Que a notícia não é boa Alô! Infelizmente Ela envolve outra pessoa Sempre vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Aconteceu Agora a Glessa Bora Ju Fã clube Desculpa É a mão Garada de Capuranga Fã clube Chama nós Dois anos E fã clube Chama a bota E trabalha Não é o papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Quem sabe canta agora Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim E eu sou só mais um em um milhão Mas te garanto não foi erro seu Santa Rosa FM Desculpa se eu tô sendo idiota Pia seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós Não aconteceu Essa é gostosa Essa é gostosa Bora swing Vamos lá Vamos lá Vamos falar de amor Bola bebê Gente Quanto tempo eu perdi Com falsas promessas E juras de amor Olha só em que me medi Eu te amando loucamente E você me enganando Diz a minha cara Que gostar do outro Diz a minha cara O que te dou é pouco Desenha dos meus sentimentos Diz que vai embora Diz que vai embora Diz que vai embora Pode ir Então vá, vá, vá Desça o meu cartão Vá, vá Desça o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Então vá, vá, vá Desça o meu cartão Vá, vá Desça o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Mulher que trai Não tem direito a nada não É parceiro, torcedor Garazão, uma gêmea Aquele abraço Diz a minha cara Que gostar do outro Diz a minha cara O que te dou é pouco Desenha dos meus sentimentos Diz que vai embora Diz que vai embora Deixa baixinho, deixa baixinho Então vá Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Deixa o meu cartão Deixa o meu carro Deixa o meu cartão Deixa o meu carro Sai da minha casa Mulher que trai Não tem direito a nada não Gratice, bom dia Barperi do Ale Baro Rodrigo Bora de música nova Bora de música nova Olha a letra Batata Plotage Bate o pé Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E hoje para ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Vem Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama gostosinho Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E hoje para ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Deixarei a branca cantar, rapaz Solta a voz, gente Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Show, vai Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama gostosinho Top Segura o celular E esse é do meu parceiro Lua Estilizado Sucesso Pipoco Minha cama virou A calçada de bar Eu tô largado assim Já faz um tempo E se eu voltar pra casa Ela não vai tá lá Então é melhor continuar bebendo Feito cobra de laboratório Tô vivendo afogado no álcool Aqui o sofrimento é alto O senhorzinho do boneco Toda vez que bato no balcão Vem trazer um litro aberto Desse querosene Nem que eu me lasque Hoje eu bebo puro e tiro o gosto com saudade Desse querosene Assumo as consequências Hoje bateu no teto o meu nível de carência Desse querosene Nem que eu me lasque Hoje eu bebo puro e tiro o gosto com saudade Desse querosene Assumo as consequências Hoje bateu no teto o meu nível de carência Minha cama virou a calçada de um bar Eu tô largado assim já faz um tempo E se eu voltar pra casa ela não vai tá lá Então é melhor continuar o evento Feito cobra de laboratório Tô vivendo afogado no álcool Aqui o sofrimento é alto O senhorzinho do boteco Toda vez que bato no balcão me trazer Canta, gente! Desquerosene, nem que eu me lasque Desquerosene Desquerosene Nem que eu me lasque Desquerosene Assuma as consequências Hoje bateu no teto o meu nível de carência Belbaceiro Adriel Aromatizante Aquele abraço Adriel Essa galera gosta, essa galera gosta Bora sucesso areia branca Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação Ela me pediu separação A ser meu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando no beijo sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí doutor Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Seu advogado Só entrego o último recado a ela Que eu não consigo olhar na cara dela E ainda sou muito envergonhado Mas que por ela continua apaixonado CD, music e gravações Ravelcides.com.br Eu tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação Você eu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando no beijo sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí doutor O que é que eu faço agora Se eu fui o errado Luta a história Tudo que eu tinha joguei Focando a gente Eu abro mão de tudo Seu advogado Seu advogado Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Seu advogado Só entrego o último recado a ela Que eu não consigo olhar Na cara dela Ainda estou muito envergonhado Mas que por ela continuo Apaixonado Valeu, parceiro Bora chamar a mão bem apaixonada agora, viu? Chame! Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim Fazemos invejar Muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando o viajar Tem muito mais Tchau! 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 Fazemos invejar muitos casais Os vizinhos são reclamando de nós Os vizinhos são reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz Tem muito mais Tem que virar a câmera, mulher Tem que virar a câmera, viu? Coruja, porra vai, meu filho Simbora Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com a minha turma Só enchendo a cara Por que que eu não quis mandar meu telefone pra ninguém? Outra vez Por que que eu corri pro banheiro quando alguém falou seu nome? E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Ainda sou tão seu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu Nem meu coração Bora inglês E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Diz Diz Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Boa, rapaz Bora de sofrência, bora de sofrência, rapaz Simbora Gente, essa é mais uma minha Mais uma música de minha autoria Mais uma sofrência Cuidado com essa dona que ela é esquisita Essa cobra não é sua amiga Ela sempre me tentou Jogando cantadinhas pelo WhatsApp E de sair comigo morre de vontade Ela quer fazer amor Será que não percebe? Eu fingi que acredita Mas te vejo aí tão envolvida Com essa mulher Essa mulher é uma fingida Tem nada a ver Porque você não acredita Você quer pagar pra ver Vem Que amiga do caramba é essa Que quer ser o amor Quer fugir comigo, seja como for E quer de qualquer jeito me levar embora Que amiga do caramba é essa Você não percebeu Que o interesse dela era eu Você foi só disfarce na mão dela E hoje é o que mais tem Amiga falsa Querem tomar o seu namorado Cuidado, mulherada Será que não percebe? Será que não percebe? Eu fingi que acredita Mas te vejo aí tão envolvida Com essa mulher Essa mulher Essa mulher é uma fingida Não tem nada a ver Porque você não acredita Você quer pagar pra ver Deixa o povo que eu só deixe Que amiga do caramba é essa Que quer ser o amor Quer fugir comigo, seja como for E quer de qualquer jeito me levar embora Que amiga do caramba é essa Você não percebeu Que o interesse dela era eu Você foi só disfarce na mão dela Que amiga do caramba é essa Você não percebeu Que o interesse dela era eu Você foi só disfarce na mão dela Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade do futuro Que a saudade do futuro Ia te cobrar por mim Agora tá estando e vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na minha vida Sem você Joguei bebida na ferida Tipo que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza Aquilo abraço pra ajuda aí, Quitéria Agora tá estando e vai Vai fazer isso com os outros, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Te perder Sem você Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na minha vida E sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Joga bebida nessa ferida, moleque Passa essa dor Brito Chame, velho Bora Bora beber, gente Bora beber, gente Bora tomar uma, rapaz Topecei na tua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora Fala tudo pra me ouvir Tenho duas notícias uma boa, outra ruim com você que é primeiro A que a gente se casa no SUS partiu pro cruzeiro e sumiu pro tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro O caça por pinha da gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro e troca o carro evita de jantar fora e o colchinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca Tomás da Batata Agora Fala tudo pra me ouvir Tenho duas notícias uma boa, outra ruim com você que é primeiro A que a gente se casa no SUS partiu pro cruzeiro e sumiu pro tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro Baixinho, Baixinho, Baixinho Juntar dinheiro e troca o carro Imagina na escola O caça por pinha da gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro e troca o carro evita de jantar fora e o colchinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca Mais uma Bora Bora Pan Clube Desculpe Amor Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela de bladoujo Ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar Não faz sentido te dar casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu menino com o seu menino Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu menino com o seu menino Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo não Não faz sentido te dar casa Se faltar amor Se faltar amor Cantarela branca Vamos fazer o juramento Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu menino com o seu menino Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo É hora de tomar uma É hora de tomar uma Vamos virar o copo, gente! 55 anos de areia branca Ela me deixou Ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom por favor Traz mais uma dose de uísque E o som deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa Terceira tentativa Um cara atende Dizendo valor Com quem quer falar Seu dono da bodega Seu dono da bodega Pega outra garrafa Vai ser de aqui comigo Eu já fiz de tudo Mas eu não consigo Tirar da cabeça Que não sai do peito Seu dono da bodega Sentar do meu lado Seu dono da bodega Seu dono da bodega Seu dono da bodega Seu dono da bodega Ela me deixou, eu tô na mesa de um barzinho me sentindo lixo Seu garçom, por favor, traz mais uma dose de uísque E o som deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa, um cara atende Dizendo alô, cantaria branca Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Você tá tirando o batom da menina ou você tá botando o batom? Você tá com a boca toda vermelha, rapaz? Você tem uma cara de raparigueiro da porra, viu? Igual o Márcio Gaia, você É Seu dono da bodega Senta no meu lar, seja meu amigo Só tem o seu barzinho com Bote na câmera, rapaz Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Simbora, simbora, agora pra mulherada, pra mulherada, vem Vamos assim Mulher também trai Mulher também trai Quando homem é cachorro e galinha e ela trai Sou seu amigo, mas não vou te defender Dessa vez eu tô do lado dela Você que foi tudo a perder Foi vigarista, achou que nada ia acontecer Depende chorando e falando mal dela Respeito culpado é você É fácil jogar depois que acabou Esquece do tanto que se aprontou Deixava ela sozinha Por causa dos esqueminhas Pagou pra ver Agora quem levou o chipe foi você Mulher também trai Mulher também trai Quando falta carinho e respeito aí ela trai Mulher também trai Mulher também trai Quando homem é cachorro e galinha aí ela trai Mulher também trai Mulher também trai Mulher também trai Mulher também trai Bota a câmera, mulher, bota a câmera Nessa música, mulherada, esqueça de um tal Bora ver, parceiro Não vai entender nada aqui, mulher Sou seu amigo, mas não vou te defender Dessa vez eu tô do lado dela Você que foi tudo a perder Foi vigarista, achou que nada ia acontecer Depende chorando e falando mal dela Respeito culpado é você É fácil julgar depois que acabou Esquece do tanto que se aprontou Por causa dos esqueminha Por causa dos esqueminhas pagou pra ver Agora quem levou o chipe foi você Quando falta carinho e respeito aí ela trai Mulher também 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 trai Clube gostosinho love Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou e feite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me prender Ontem eu desconheci você Agora Juliana Desculpe amor A sofrência mais gostosa do Brasil Gostezinha pintada Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou e feite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples Canta gente Estranho 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 Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me prender Ontem eu desconheci você Estranho Estranho Quem mandou você me olhar Quem mandou conhece meu gosto muito bem Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me empilisca que eu tô sonhando E agora o que vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Vem 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 Me Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém E dá um beijo agora Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Deixa o povo, deixa o povo! Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou conhece meu gosto? Que dá um beijo agora Passei na frente da sua casa e não te vi Me bateu a saudade Ah, eu não te esqueci, nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte, então insisti Até que valeu a pena Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido Ai, isso mexe comigo Me deixa assim, sem ação Na contramão Na contramão Meu peito arde feito brasa Queimando em desejo Eu te vi Tremendo no coração Tremendo no coração Tremendo no coração Ai, isso mexe no coração Me deixa assim, sem ação Na contramão Na contramão Na contramão Tremendo no coração Tremendo no coração Tremendo no coração Eu te vi Eu te vi Eu te vi Olhando nos meus olhos Eu te vi Vontade de beijar seus lábios Cor De pé De pé Cura Bora Tremendo no coração Estava tentando não amar alguém Tremendo no coração Tremendo no coração Tremendo no coração Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo E uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Pachuca, maltrate Não tem esse que não chora E traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo de amor Dela de volta Saber que ela está com outro Pachuca, maltrate Não tem esse que não chora, não Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer E traz aí pra mim Um copo Fã clube gostoso e um love Saber que ela está com outro E traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo Saber que ela está com outro Pachuca, vamos na rocha Vamos na rocha agora E traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo de amor Dela de volta Saber que ela está com outro Pachuca, maltrate Maltrate Não tem esse que não chora Aquele abraço, galera De Pedro Alexandre Na terra Rupou trezentas vezes Tá filmando Tá filmando, moleque Bora tomar um areia branca No clube chama boa aí Bora, Roberta Boa, menina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Aquele abraço, Moisés e Dilma Gratidores Vou beijando o beijão Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Abraço, Vitor Record Sate Aquele som Murilo Mídia Alinho CDs JV Gravações Cedinei CDs O Magrônio CDs Léo CDs MC News Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Bora Batata Te esquecer Mas meu coração Não impede De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Deixa o povo cantar agora Deixa Um beijo Um beijo Desculpa Abraçando a garrafa Barbearia do Ale A melhor de Simão Dias A melhor de Sergipe Oh, 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 oh Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tô tentando apagar Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha Eu cuido o medo Pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema Fazer o Bruno e o Breno Equipe o Descolados Só faço isso pra malandro não querer Quem sabe, quem sabe, Maria Branca Tá doido Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder É pavor É minha cor do medo Pronto e acabou Chame Ô mulher, aquele abraço Abençoada Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se cascou Noite do meu lado Noite do meu lado Eu fico aqui Te imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abusou Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se cascou Noite do meu lado Eu fico aqui Te imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor Canda Parabéns pra você Que me fez entender Esse amor falso Obrigado Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Eu vou ser o Vitor Record Eu vou ser o Vitor Record Eu vou ser o Vitor Record Eu vou ser o Vitor Record